Só falta... Nossa, amiguinhos! Você pintou o pé da Mônica, Produs! O que você fez? Cebolinha não escovou o dente, produção? Tá com o bichinho no dente? Ixi! Ai, olha o que ele fez, amiguinhos! O vestidinho da Mônica estava ficando tão bonitinho! Não, produção! Você fez tudo errado! O verde era a camiseta dele, eu falei! Quem tem o rosto azul, produção? É! E você está pintando o Cebolinha? É o Sansão que tem o rostinho azul! Ah, eu vou acabar de pintar o vestidinho da Mônica! Porque o meu está bonito, né, amiguinhos? Sim, produção! O seu está horrível! Será que algum amiguinho de casa gostou do seu desenho? É! Será? Produção falou para deixar nos comentários! Produção ganhou! Era disputa, produção? Não, né? Era só para a gente pintar hoje, não era disputa! Ai, o meu ficou tão bonitinho! Não? Quem fez isso aqui? Eu não! Foi você com o giz azul! Não vem jogar para mim não, produção! Agora, chega! Está ótimo! Ótimo! Olha, eu vou mostrar para os amiguinhos de casa como ficou o nosso desenho! Nem vou terminar de pintar o Sansão, porque só esse cebolinha já está chamando muita atenção! O da Tia Flata mais ou menos? Já não, não sei! Zero! Não! Nota 10! E a sua nota, produção? Zero, produção! Produção está falando o que? Nota 10! Não se esqueça! Zero! Não! Nota 10! E a sua nota, produção? Zero, produção! Espera atenção! Até o próximo vídeo! Foi até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!